Olá pessoal, tudo certo? Francisco de Lavor aqui do canal Boa Temática Lavor. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pirâmides. Vamos falar sobre a área lateral, área da base, área total e volume. Vamos ver como calcula tudo isso. E você já sabe, não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like. Não esquece de comentar aí qualquer coisa ao final da aula. Obrigado, bom dia, boa tarde, oi, tamo junto, valeu pela aula. Qualquer coisa que você comentar, porque isso ajuda bastante a divulgar o nosso canal. E esse vídeo vai chegar para mais pessoas, além de você dar uma força aí para o professor. Certinho? Então vamos juntos, sem enrolação. Aula número 4, pirâmides. E a gente começa aqui com a definição, o que é uma pirâmide. A gente já estudou em aulas anteriores que os sólidos geométricos têm o grupo de poliedro e o grupo de não poliedro, que a gente chamou de corpos redondos. No grupo de poliedro eu falei com vocês, tem um grupo que ainda é dividido. O poliedro ainda se divide em dois subgrupos. Um são chamado de prisma e o outro são chamado de pirâmide. A gente agora está falando sobre pirâmides. No vídeo anterior eu falei sobre prismas quadrangulares. Olha só, pirâmides são polígonos, são poliedros, perdão, são poliedros cuja base é um polígono, pode ser qualquer polígono, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um hexágono, um pentágono, enfim, qualquer polígono na base e as laterais sempre serão, as faces laterais da pirâmide sempre serão triangulares. Tranquilo? Então isso é importante para que a gente saiba aí, não se perca na hora de fazer cálculo de área. A área da base vai ser a área daquele polígono, né, que compõe a base. É uma base quadrangular, então vai ser a área de um quadrado. É uma base pentagonal, então vai ser a área do pentágono, a base, né? E as faces laterais são triângulos, então a gente tem que calcular o quê? A área de um triângulo e depois ver quantos triângulos tem na face que a gente está trabalhando aqui com pirâmide regular. E aí algumas informações importantes aqui. Descendo uma linha aqui do vértice, eu tenho um vértice aqui na pirâmide. Se eu descer uma linha reta até aqui embaixo, essa linha reta vai ser a altura da pirâmide, certo? Traço um ponto aqui na lateral da pirâmide, na base da pirâmide, né? Esse ponto aqui, quando a gente estiver falando de pirâmide regular, vai ser o ponto médio. Quando eu traço essa linha aqui, eu tenho o que eu chamo de apótema. Então, olha só, H é chamado de altura. Essa linhazinha aí que eu falei com você, essa linha de baixo aí, é chamada de apótema da base. E aí, para fechar esse triângulo, vem uma linha amarela aqui, tá vendo? Essa linha amarela aqui, que é a altura desse triângulo da face, né? Não é a altura da pirâmide, é a altura do triângulo da face aqui. É chamado de apótema da pirâmide, tá bom? Então, tem duas apótema. A da base, que vem aqui do ponto, da altura até o ponto médio do lado. Essa linha amarela vai ser chamada de apótema da pirâmide. Seria, no caso, uma altura para esse triângulo aí da base. O A vai ser a aresta lateral, né? A gente vai chamar esse A aqui de aresta lateral. Qualquer aresta lateral aqui, eu estou chamando de A. E o B é a aresta da base. São diferentes, tá? As arestas laterais vão ser de mesmo tamanho. As arestas da base vão ser outro tamanho, não o mesmo da aresta lateral da pirâmide. Ok? E aí, como que a gente faz para calcular áreas e volumes da pirâmide? Tranquilo, já falei com você. Área da base da pirâmide. Para calcular a área da base da pirâmide, basta a gente calcular a área do polígono que compõe aquela base. Por exemplo, a pirâmide que eu mostrei anterior, tinha um quadrado na base. Então, basta eu calcular a área daquele quadrado, eu tenho calculado a área da base da pirâmide. A área lateral, aí a gente vai ter uma fórmula para calcular essa área lateral. A área da base, eu não posso te dar uma fórmula, porque vai depender da figura que está na base. Mas, como as faces laterais são sempre triângulo, para calcular a área lateral, a gente vai fazer o quê? A gente vai achar a área de um triângulo, que é base vezes a altura sobre 2. Observe que eu botei h linha, coloquei um tracinho aqui, porque o h a gente já utilizou como a altura da pirâmide. Aqui seria a altura do triângulo, tá bom? Então, esse h linha significa a altura do triângulo. Você pode chamar de x, de y, não importa. Mas, vai ser a altura do triângulo, então, base vezes a altura sobre 2, é como a gente calcula a área de um triângulo, multiplicado pela quantidade de triângulo que tiver. Então, esse n representa a quantidade de triângulo que eu tenho. Na nossa imagem anterior, era um 4 triângulo, mas se eu tiver uma pirâmide pentagonal, vou ter 5 triângulos, por aí vai. Esse n aqui vai flutuar de acordo com o número de lado que tiver o polígono da base. Se o polígono da base é um pentágono, vai ter 5 triângulos. Se for um quadrado, vai ter 4 triângulos, por aí vai. Tranquilo? Então, é isso que está dizendo aqui. N é o número de lados do polígono da base. B é a base do triângulo, que é base vezes a altura. H linha é a altura do triângulo e é base vezes a altura sobre 2. Depois, eu multiplico por N, que é o número de triângulos que tem nessa pirâmide. Tranquilo? Área total é intuitivo. Você consegue entender que a área total é só você somar as áreas laterais e a área da base. Você calcula a área da base, que é SB, depois calcula a área lateral e soma os dois. Isso vai da área total do triângulo, da pirâmide. Certinho? ST aqui é de área total. volume. Como que eu calculo o volume de uma pirâmide qualquer? Não importa a base dela. Não importa se é base triangular, quadrangular. Eu sempre vou calcular o volume desta maneira aqui. 1 terço da área da base vezes altura. Ou seja, você pega 1 terço, multiplica pela área da base e multiplica pela altura. Ou primeiro você calcula a área da base, depois a altura, multiplica e depois divide por 3. Multiplicar por 1 terço é dividir por 3. Entendido? Então, é 1 terço da área da base vezes a altura. Você vai precisar sempre da área da base para calcular isso. E a altura aqui, observe que é a altura da pirâmide. Certinho? Não confundir a altura da lateral, da face, com a altura da pirâmide. Toda vez que nos referirmos aqui a H, vai ser a altura da pirâmide. Certo? Dito isso, vamos praticar um pouquinho. Vamos fazer aqui exemplo. Lembrando que eu sempre trago a teoria e depois eu trago um vídeo com questões resolvidas. Resolvendo questões aqui para vocês no passo a passo. Vai ser dessa forma o nosso trabalho. No vídeo eu trago a teoria. No vídeo seguinte eu trago a prática. E aí você me acompanha e tira as suas dúvidas. Certinho? Vamos junto? Vamos lá. Exemplo de número 1. Uma pirâmide quadrangular regular, ou seja, a base é um quadrado. Tem 4 metros de altura. Aí eu já coloquei aqui a canetinha para facilitar o nosso trabalho. 4 metros de altura. E 6 metros na base. A linha da base, a areste da base, tem 6 metros. Portanto, a gente já sabe que está falando aí de uma pirâmide cuja base é um quadrado e a altura é 4 metros. Aí ele pede determino de suas áreas, ou seja, a área da base, a área lateral e a área total e também o seu volume. A área da base, tranquilo, porque a gente já sabe que é um quadrado. A área da base é a área desse quadrado. 6 vezes 6, porque um quadrado a gente multiplica as linhas da base, altura e largura. Quer dizer, largura e comprimento. 6 vezes 6, 36. Então a nossa área da base aqui vai ser 36 metros quadrados. Show de bola. Pronto. Sem enrolação. Depois, eu tenho a área lateral e a área total. Não posso calcular agora, porque eu preciso da altura do triângulo, mas posso calcular o volume. Como é que calcula o volume? A área da base vezes a altura da pirâmide, isso dividido por 3, que é um terço da área da base. Lembra que eu falei que um terço multiplicar por um terço é dividir por 3? Então eu já tenho a área da base que é 36, vezes a altura que é 4. A altura é 4. Agora eu vou dividir isso tudo por 3. E aí eu já sei que 36 por 3 dá 12. 12 vezes 4, 48. Portanto, o volume é 48 metros. E como é volume, metros cúbicos. Então o volume vai ser 48 metros cúbicos. Entendeu o que foi feito? Você multiplica a área da base vezes a altura e divide por 3. Por quê? Porque a área, o volume é um terço da área da base vezes a altura. Um terço de alguma coisa, essa coisa é dividida por 3. Então, portanto, 36 vezes 4 vai dar 144. Quando eu dividir por 3 dá 48. Aí você pode simplificar já o 36 pelo 3, foi o que eu fiz. Peguei 36, dividi por 3, deu 12. E aí multipliquei por 4, deu 48. Volume, tranquilinho, está feito. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer o cálculo da área lateral. Para a área lateral, a gente vai ter que trabalhar com isso aqui. Esse ponto aqui, que é a metade do quadrado, que é o ponto central do quadrado. Eu vou tracejar uma linha até este ponto, que é o ponto médio do quadrado. Esse é o ponto médio do quadrado, tá bom? E vou fechar isso tudo com a altura do triângulo. Lembra que a gente mostrou lá no início da pirâmide? Quando eu tracejar daqui, do vértice da pirâmide, até aquela linha, eu vou estar fechando aqui um triângulo retângulo. Vou estar fechando um triângulo retângulo. Certo? Esse triângulo é retângulo. Por quê? Porque essa linha que desce aqui da altura é uma linha reta. Então, aqui eu formei um triângulo retângulo. Esse ponto, que eu chamei de apótema do triângulo, vai ser a metade desse lado do quadrado aqui, tá vendo? Esse lado é 6, então essa metade aqui é 3. Então, eu preciso achar essa linha aqui, que é a altura do triângulo. Isso vai ser fundamental para eu calcular a área lateral. Então, eu vou chamar isso aqui de π e vou calcular essa linha, que vai ser o apótema da pirâmide e, ao mesmo tempo, é a altura do triângulo. Então, olha só, eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho como fazer pela fórmula de Pitágoras, que seria π² igual a 3² mais 4², ou seja, catetos ao quadrado, a soma do catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, π² vai ser 9 mais 16, que vai dar 25. π², aqui em cima é π², e vai virar uma raiz do outro lado, a raiz de 25, que é 9 mais 16. Então, eu já sei que π vale 5. Ótimo! Eu já sei que π vale 5, eu já tenho a altura do triângulo, certinho? Então, se eu tenho a altura do triângulo, como é que calcula a área lateral? A área lateral é N vezes a altura do triângulo, a área do triângulo, base vezes a altura, que eu chamei de H', sobre 2, que é a área do triângulo. E a gente sabe aí a base, sabe a altura, e sabe a quantidade de triângulo que a gente tem. São 4 triângulos, porque a pirâmide tem 4 triângulos, e aqui dentro eu vou multiplicar. A base é 6, que é o lado todo do triângulo, vezes, do quadrado da base, né? Base, 6, vezes o π, que é a nossa apótema, que foi 5, vezes 5. Isso tudo sobre 2. E aqui, 6 vezes 5 dá 30, 30 sobre 2 dá quanto? 30 dividido por 2 dá 15, mas aí eu tenho que multiplicar pelo 4, que está lá fora, 15 vezes 4, 60 metros quadrados. Isso aqui é a área lateral, tá certo? Então, exato, a área lateral, 60 metros quadrados. E aí, falta fazer o quê? A área total, certo? A área total vai ser a área lateral, que eu achei agora, 60 metros quadrados, mais a área da base, que a gente achou no início, 36 metros quadrados. Isso vai dar quanto? Vai dar 96 metros quadrados. Certinho? Essa é a área total da pirâmide. Área total, 96, M2. E não é nada demais, dá para a gente fazer, tenha calma, faz passo a passo, primeiro a área da base, depois o volume, depois, se precisar determinar alguma dessas linhas aí, você vai determinar por meio de um triângulo retângulo, vai dar sempre o triângulo retângulo aqui, você tracejando a altura da pirâmide, o apótema da base, mais o apótema da pirâmide, vai formar aqui um triângulo retângulo. E aí, você aplica Pitágoras, encontra as medidas desses lados, seja que lado esteja faltando, você vai encontrar. Uma vez encontrado isso aí, você consegue determinar a área e volume de qualquer pirâmide, certo? Exemplo de número 2, uma pirâmide hexagonal. Observe que a base agora é um hexágono regular. Deixa eu te falar, toda vez que você tiver um hexágono regular, ele vai ser dividido em seis triângulos equiláteros. Então, isso que você está vendo aí embaixo tracejado, já são seis triângulos equiláteros, que já trouxe prontinho aqui para a gente. Então, hexágono regular. Quando você tracejar linhas aí, as diagonais, ele vai te dar seis triângulos equiláteros. Tá bom? Então, os lados desse triângulo aí de baixo, todos eles são iguais. E é exatamente seis que ele falou, seis metros, tá certo? E a altura é oito. Com isso, a gente já tem praticamente tudo o que a gente precisa nesse probleminha aqui para calcular o que está pedindo. Está pedindo a medida da aresta lateral da pirâmide. Aqui ele não quer área, volume, nada disso. Está pedindo só a aresta lateral da pirâmide. Ele te deu essa linha aqui, oito metros, que é essa linha tracejada aqui. Ele te deu esta linha de fora, que é seis metros. É a base. Mas, como você sabe que esses triângulos são equiláteros, todos os lados são iguais, essa linhazinha aqui, que seria o apótema do triângulo, do triângulo da base, lembra? Apótema, essa linha aqui. Então, isso aqui vai ser seis também, porque esse triângulo é equilátero. Seis metros. E o que falta a gente achar? Apótema da pirâmide, que fechou esse triângulo retângulo aqui. Esse triângulo retângulo aqui vai ser fechado justamente com a linha da pirâmide. Então, é ele que a gente tem que calcular. Esse P, só isso que está pedindo. Portanto, só vai aplicar aqui o teorema de Pitágoras, vai ser feliz na vida. Está, meu filho? Olha só, P2, que é o apótema da pirâmide, o lado da pirâmide, vai ser igual a 8 elevado a 2, mais 6 elevado a 2, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, P2 vai ser 64, que é 8 vezes 8, 36, que é 6 vezes 6. Isso aqui vai dar 100. Então, eu tenho P2 igual a 100. P2 igual a 100. Como eu tenho que tirar a raiz quadrada do outro lado, P vai ser raiz de 100, que vai dar P igual a 10 metros. Pronto. Era só isso que ele queria. Ele queria só o lado da... A medida do lado aqui da nossa pirâmide hexagonal. Vai ser exatamente 10 metros. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só isso mesmo. Agora é prática. Será o vídeo aí na sequência. Na próxima aula aí vai ser um vídeo com questões envolvendo isso aqui, para a gente praticar um pouquinho mais. Entendido? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não deixe de dar aquele joinha. Poxa, dá uma força aberta para o meu canal. Se puder comentar qualquer coisa. Oi, valeu. Tamo junto. Obrigado, professor, pela aula. Gostei da aula. Fiquei com dúvida nisso, naquilo. Pode comentar à vontade aí, porque isso também ajuda o algoritmo a entender que esse vídeo é interessante e vai passar para outras pessoas. Certinho? Obrigado. Um abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.